Música Hoje tem Ban de Eleições 2012, logo depois do CQC, aqui na TV Ban de Vale. O convidado desta segunda-feira é o prefeito de São José dos Campos, Eduardo Cury. Durante 25 minutos o programa vai falar sobre o futuro da maior cidade da região metropolitana e o que o prefeito espera do próximo governante. Não perca, o Ban de Eleições começa meia-noite e 15, logo depois do CQC. Na semana do meio ambiente, o Ban de Cidade apresenta um cálculo preocupante. Para tentar amenizar a poluição nas cidades, seria necessário que cada morador de um município plantasse uma árvore. Por isso, a repórter Brisa Albuquerque foi conhecer como funciona, por exemplo, o trabalho de arborização em São José dos Campos. Quem passa por elas nem percebe, mas a sombra só é possível em grande parte das vezes graças às árvores. Em São José dos Campos, no total são 130 mil delas espalhadas por praças, ruas, avenidas. Para aumentar o tom verde do cenário urbano, diversas mudas são cultivadas no viveiro da prefeitura. Depois que ela é plantada, ela é conduzida ou mantida da seguinte forma. É sempre feita a adubação a cada três meses, quatro meses, certo? E as podas, ou seja, as podas de formação dela, ou seja, para que ela se torne uma árvore adulta e se adapte em área urbana. A floresta urbana de São José dos Campos conta com espécies nativas, como a quaresmeira e mirindiba, e também com plantas exóticas, como a magnólia e a dama da noite. Cada uma é para ser plantada em um local da cidade. A Avenida 15 de Novembro, no centro, onde há fiação elétrica, é o lugar ideal para essa muda de manacá anão. Ela é uma árvore de pequeno porte que não oferece riscos. São José dos Campos conta com aproximadamente 50 mil árvores remanescentes da década de 70, que não são mais plantadas na cidade, como essa daqui no Parque Industrial. Os moradores reclamam que as raízes dela estão prejudicando a calçada. Vejam só. No entanto, não será necessário retirá-la daqui, porque os técnicos da prefeitura vão fazer a poda correta da raiz, para que ela não perca o equilíbrio, e em seguida o passeio público será nivelado. Para este ambientalista, cada morador deveria ter uma árvore em casa. Quanto mais verde uma cidade for, melhores as condições do meio ambiente. Ela tem esse caráter de amenizar muito a temperatura, principalmente nos nossos centros urbanos. Hoje nós temos que dar mais razão e focar bastante nosso trabalho na nossa floresta urbana. O ideal seria cada um termos, cada residência, uma árvore, cada carro uma árvore, para a gente minimizar essa questão um pouco da poluição e principalmente da temperatura nos nossos centros urbanos. Você de casa já plantou uma árvore? Pense nisso. Vamos aos destaques do Bande Cidade desta segunda-feira. Polícia Militar de Itaubaté abre inquérito para investigar conduta de militares em ação conjunta com guardas municipais. Eles teriam agredido um grupo de jovens esquetistas. Sogro e Genro criam um blog para divulgar o chamado transplante intervivos, quando a doação de órgãos é feita por pessoas saudáveis. Os dois passaram pela cirurgia há sete anos e agora querem incentivar o procedimento. Há uma semana do Dia dos Namorados, comerciantes de Itaubaté apostam na decoração e nas promoções para atrair clientes. A expectativa é que as vendas aumentem em até 11% em relação ao mesmo período do ano passado. O Bande Cidade fica por aqui. Você pode rever nossas reportagens no site da TV Bande Vale e também ser um dos nossos seguidores no Twitter. Tenha aí do canal de voz Ligue Bande para sugestões de reportagens. Participe! Assista agora as notícias do Brasil e do mundo. É hora do Jornal da Bande. Outras notícias da região, a qualquer momento, no Acontece Regional, às sete e meia da manhã, amanhã, com Lilian de Paula. Eu tenho um encontro marcado com você logo após o CQC no Bande Eleições 2012. Até lá. Uma ótima noite para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho